O Josias veio lá de Nerópolis acompanhar a esposa Ioneide, que está há duas semanas internada, fazendo tratamento de câncer no Hospital Araújo Jorge. Como eles são de outra cidade, precisam de ajuda para ficar no hospital. Ajuda com coisa de alimentação que a gente precisa, né? Sei que é difícil, porque a gente não é daqui, é de outra cidade, a gente depende do transporte também, de tudo. A Lucília é uma das voluntárias do projeto Assistência ao Leito do Hospital Araújo Jorge há quase 14 anos. Ela que mora em Guapó, vem duas vezes por semana e doa seu tempo para ajudar pacientes que estão internados na emergência e também na enfermaria do hospital. A rotina dela começa cedo visitando as alas do hospital. Muitas vezes vem com pressa, vem na dor, no processo de dor, de angústia, esquece o sabonete, esquece a escova, não traz uma toalha, então a gente vai até o leito dele, conversa com ele, detectando a primeira necessidade dele, né? E vem até o local aqui e tenta passar para ele aquilo que o hospital pode disponibilizar, da melhor forma possível. O projeto Assistência ao Leito ajuda vários pacientes que estão em tratamento contra o câncer no Araújo Jorge. Pacientes que vêm de outras cidades e que não têm condições de manter o tratamento por questões financeiras ou, em alguns casos, pessoas que vêm para a consulta e acabam ficando internadas no hospital. Segundo a gestora de relacionamento institucional do Araújo Jorge, para continuar realizando as ações solidárias na instituição, eles precisam de doações. Desde fraldas geriátricas, chinelos, pijamas de todos os tamanhos, cesta básica, kits de higiene pessoal, leite e até bolacha. A gente sempre está divulgando nas redes sociais, nos WhatsApps, nos grupos de WhatsApps, o que a gente precisa para a gente poder suprir esse paciente, tanto o que está internado quanto o que está em regime ambulatorial. Ainda de acordo com a gestora de relacionamento do hospital, a intenção é que, por mês, eles consigam cerca de 150 doações de cestas básica. Além disso, todas as doações de todos os tipos são bem-vindas por aqui. Para ajudar, para contribuir com a manutenção dos nossos projetos sociais, a gente tem um WhatsApp específico para tratar sobre doações, que é o 62-985-89-8828. Então, vou repetir, 985-89-8828. Junto com a sociedade, junto com todos vocês, nós podemos fazer muito mais para os pacientes. E quem precisa, sabe o quanto é importante receber essa ajuda. Porque ninguém não sabe, né, quantos dias a gente vai ficar aqui. Ela já tem um bom tempo que está nesse tratamento aqui, né. E melhora, está sendo muito difícil. Cada dia é piorando, mas a gente pede para Deus que vai dar tudo certo. Obrigado. 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 Obrigado.